Vai chover amor, quando te encontrar Eu vou te provar que tudo que é meu é teu Quando o sol se for, e a lua acordar O nosso olhar, vais encontrar E em cada sopro, nas ondas eu corro Em busca desse amor, não há outro melhor Que me faz mulher como tu, ninguém me trata como tu Deixa só te amare, não vou te fatigarei Pra te encontrar não foi fácil, esse amor eu não desfaço Deixa só te amare, não vou te fatigarei Pra te encontrar não foi fácil, esse amor eu não desfaço Eu tô proibido, homem que todas querem Luto mas não te tem Manda um bue de boca, que eu sou a outra Você é a mim que tu amas, costas e tu te gabas E em cada sopro, nas ondas eu corro Em busca desse amor, não há outro melhor Que me faz mulher como tu, ninguém me trata como tu Deixa só te amare, não vou te fatigarei Pra te encontrar não foi fácil, esse amor eu não desfaço Deixa só te amare, deixa só te amare, não vou te fatigarei Pra te encontrar não foi fácil, esse amor eu não desfaço Deixa só te amare, deixa só te amare, não vou te fatigarei Pra te encontrar não foi fácil, esse amor eu não desfaço Deixa só te amare, não vou te